O Superior Tribunal de Justiça decide que não cabe condenação em honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A terceira turma do STJ reformou decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que havia determinado o pagamento de honorários ao advogado da sócia de uma empresa depois de um pedido de desconsideração da personalidade jurídica feito pela parte contrária ser considerado improcedente em uma ação monitória. A decisão do TJ foi baseada no princípio da causalidade, pois a autora da ação que pedia desconsideração da personalidade jurídica não teve êxito, mas levou o sócio a contratar advogado para se defender. Portanto, ela teria que arcar com as custas. A empresa que suscitou o incidente recorreu ao STJ, onde o relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, explicou que o Código de Processo Civil de 2015 determina que a condenação de quem é obrigado a pagar os gastos com o processo é vinculada apenas às decisões de natureza sentencial e que o caso concreto analisado de uma decisão que indeferiu o pedido incidente de desconsideração da personalidade jurídica é uma decisão interlocutória e, portanto, não cabe a condenação em honorários advocatícios. A turma seguiu o voto do relator. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti